ZYA 250, TV em Tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Sob suspeita, perícia analisa se filho de técnica de enfermagem morta dentro de casa tem participação no crime. Acidente, homem morgue, encapotamento na BR-174, ele seguia para presidente Figueiredo. Imunização, grávidas devem receber vacina contra coqueluche aqui na capital. Natal dos Correios, campanha espera mobilizar padrinhos para realizar o sonho de Natal de crianças carentes. Você vai ver ainda a produção de guirlandas, anjos e até árvores de Natal feitas com material reciclável. Obrigado pela audiência, já estamos no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A polícia investiga a morte de uma técnica de enfermagem do SAMU. A mulher foi encontrada com marcas de espancamento dentro de casa na zona centro-oeste da capital. O crime foi nesta casa, na rua 8 do bairro Iléia, na zona oeste da capital. A técnica de enfermagem Elineusa de Oliveira Marinho, de 55 anos, foi encontrada morta pelo filho na noite de ontem. A polícia, o filho contou que ele e a mãe haviam saído na noite de ontem e depois retornaram à residência. Logo após, ele saiu para comprar comida e 30 minutos depois, quando retornou, a mãe estava no chão com sinais de espancamento e desacordada. A vítima foi levada para o hospital 28 de agosto, mas chegou morta. A causa foi traumatismo crâniano. A perícia esteve no local do crime e não encontrou sinais de arrombamento. A roupa, agendas e o celular que o filho usava foram recolhidos pelos peritos para análise. Nós nos deparamos com uma situação em que a vítima foi encontrada próxima à garagem da sua casa, na parte interna da residência. Morta, já falecida. Na verdade, ela não estava no local, já tinha sido socorrida pelo próprio filho que a encontrou no local. Esta vizinha mora próximo à residência da vítima e teve a casa invadida ontem por ladrões. Ela acredita que os bandidos podem estar envolvidos com a morte da técnica do SAMU. Eles entraram na minha casa, levaram um instrumento enorme, um instrumento que trabalha com concreto, muito pesado. E eu sei que essa senhora mora próxima à minha casa, nossa vizinha, pode ter alguma relação. O velório de Elineuza foi hoje na funerária Almir Neves, no centro da cidade. Amigos de profissão e o secretário municipal de saúde estiveram no local e lamentaram a perda. Uma pessoa que teve a vida inteira dedicada a cuidar da vida das outras pessoas, uma funcionária antiga nossa, desde o SOS Vida, eu a conhecia de outros hospitais inclusive. Muito triste, todos nós estamos muito tristes com isso, lamentamos muito e espero que o criminoso, ou os criminosos, ninguém sabe, sejam identificados e punidos na forma da lei. A delegacia de homicídios e sequestros vai esperar o resultado dos laudos da perícia para seguir com a investigação. No centro da capital, comerciantes temem uma onda de arrombamentos. Só na rua dos Andradas, dois comércios já sofreram a ação dos bandidos. Três caras que entraram aqui armados e renderam todo mundo, colocaram todo mundo no chão e me levaram a renda do dia. Isso um dia de sábado, três e meia da tarde. O relato é da proprietária de uma loja que foi assaltada. Histórias como essa são comuns por aqui. No mês passado, vândalos arrombaram o mesmo estabelecimento. Quando nós chegamos de manhã, verificamos que tínhamos sido arrombados, né? Então roubaram os computadores, levaram e destruíram a frente da loja. O prejuízo chegou a cinco mil reais. Os suspeitos aproveitaram a madrugada para entrar em ação. E para evitar maiores problemas, o comerciante é obrigado a fechar mais cedo. Esse meu segurança particular, quando ele vem a gente fecha no horário normal, de cinco e meia e tudo, mas quando ele não vem a gente procura fechar mais cedo. Esta loja também sofreu com os arrombamentos. Foi o segundo nos últimos meses. A reclamação é de que não há policiamento no local. Eu peço até que, olha o pelo, né? Para a gente, comerciante, para rever isso aí e reforçar na segurança. Neste outro comércio, os assaltantes foram ainda mais agressivos. Armados, eles dispararam contra uma das funcionárias. Até tiro, atiraram dentro da minha loja, quase. Ainda pegou de raspão numa funcionária minha. Até hoje ninguém tem notícia dos bandidos. Esse caso aconteceu há quatro meses, porém, não foi o único. Esse ano eu perdi as contas. Mais de seis vezes eu fui assaltado. Arrombamento e assalto de mão armada. Na Rua dos Andradas e nas proximidades existem pelo menos 20 comércios. E poucos ousam ficar abertos além das cinco horas da tarde. A maioria fecha antes do anoitecer. Segundo a Polícia Militar, sete viaturas fazem o patrulhamento no centro da cidade. De acordo com o Major Navarro, do Comando Geral da PM, essas situações serão verificadas. Essa informação que nós estamos recebendo, nós iremos trabalhar em cima, principalmente num horário específico que foi informado, porque segundo informações há o adentramento de algumas lojas pelo horário da noite, em algumas ruas. Ainda segundo ele, é importante também que os proprietários façam um BO sempre que houver um caso desse tipo. É de suma importância que o proprietário registre essa ocorrência na delegacia, para que a delegacia, em conjunto com a Polícia Militar, Polícia Civil, irá fazer um planejamento, tendo ciência desses horários, e irá planejar juntamente com o CIOPES. A Câmara de Dirigentes e Logistas de Manaus, CDLM, também tem se preocupado com a situação. Recentemente houve uma reunião com a Secretaria de Segurança para resolver o problema. Nós, quando subimos, o primeiro contato que tivemos que está acontecendo naquela região, nós tivemos contato com o comandante Vital, e ele, com o coronel Vital, e ele realmente é muito atencioso sempre com o CDL e com o logista do centro, disse que estaria mandando um reforço policial para aquela região. Vamos acreditar que a polícia vai fazer o trabalho dele e que realmente nós vamos conseguir aí reverter esse quadro. No fim da manhã de hoje, o motorista de um carro perdeu o controle do veículo, capotou e caiu em um lago, no quilômetro 90 da BR-174, que liga Manaus à Boa Vista. Raimundo Sidney Rodrigues de Lima, de 42 anos, morreu no acidente. Ele estava sozinho e seguia para o município de Presidente Figueiredo. Um vídeo feito por pessoas que acompanharam o resgate mostra o momento em que o corpo é retirado do carro, mas sem vida. Ele foi resgatado por motoristas que passavam na rodovia no momento do acidente. Veja em instantes, dois homens são presos com 5 quilos de cocaína em Humaitá, no sul do Amazonas. E ainda, grávidas devem receber vacinação contra coqueluche. Casos da doença têm aumentado entre recém-nascidos.